Eu postei lá no Instagram perguntando qual receita vocês queriam ver hoje e a escolhida foi risoto fung. A gente vai começar hidratando o nosso cogumelo. No caso aqui eu tô usando shiitake seco, mas você pode usar qualquer um. A gente vai colocar água quente até cobrir meia xícara de cogumelo seco e deixar por uns 10 minutos. Vamos cortar uma cebola bem picadinha e depois desses 10 minutos vamos escorrer o cogumelo e dar uma cortadinha nele. Aí a gente vai começar refogando a cebola num pouquinho de manteiga até ficar transparente. Manteiga 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 Depois a gente vai colocar uma xícara de arroz e refogar a cebola. afogar por uns dois minutos. O arroz que eu estou usando aqui é o carnaroli, mas você pode usar qualquer um próprio para risoto. Aí a gente vai entrar com meia xícara de vinho branco seco e mexer até evaporar completamente. Agora a gente vai colocar o cogumelo que já está hidratado e vamos começar a usar aquela água da hidratação do cogumelo para cozinhar o nosso risoto. O segredo de qualquer risoto, qualquer risoto, para ele ficar perfeito é ir colocando o caldo concha a concha e nunca, nunca parar de mexer. Vamos colocar essa água que a gente usou para hidratar até terminar e caso o risoto não esteja cozido é só colocar água quente também concha a concha. Para saber se ele está cozido é muito fácil. Ele fica quase todo transparente e quando você morde o meio ainda está durinho. Tchau, tchau. E aí Se você estiver gostando dessa receita não esquece de dar like aqui embaixo, se inscreve no canal e aproveita para seguir a gente em todas as nossas redes sociais. que estão aparecendo bem aqui. Quando o arroz já estiver cozido a gente vai colocar meio tablete de manteiga em cubo gelada. Vamos ralar um tanto grande de queijo parmesão e mexer com bastante vontade porque é isso que vai soltar a cremosidade final do risoto. Para saber se exertou o ponto do risoto é só na hora de servir no prato, ver se ele está escorregando bem devagarinho. E aí é só comer, ficar bem quentinho na barriga e ser muito, muito feliz. Outra coisa que é bem importante é deixar para acertar o sal do risoto só no final porque o queijo e a manteiga são bem salgadinhos e já vão fazer o trabalho. Música 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 Quando fizer não esquece de mandar uma foto para mim lá no Snapchat. Tchau e até amanhã. Música Música